E aí galera, vou fazer a demonstração de mais um Cléo mod bacana pra vocês Agora de tacar fogo com galão de gasolina igual a GTA V Vocês vão utilizar um galão de gasolina, um mod bacana Esse mod aqui foi feito por Dark Cool Z, acho que é assim né Postado pela Mix Mods, tá bacaninha, tem um link aí junto com o download do site Pra vocês estarem visitando e ver mais coisas Muito bacana, vocês façam a instalação, é fácil Só adicionar os arquivos dentro da pasta Cléo e outros arquivos dentro do GTA 13 MG da pasta Models Com o programa Ocise MG Editor Então pra começar, após a instalação, vocês vão precisar ir no Amunatium Que tá aqui ó Comprar arma, que é o galão né, você vai comprar um galão de combustível aqui ó Amunatium Então vamos lá, eu vou lá com o teletransporte rapidinho Aqui ó, o Amunatium Vamos lá comprar Então tá aqui ó, o galão vermelho Pra comprar você para em frente Aperte ele, aperte a tecla E Deixa eu me posicionar aqui ó, pra poder pegar ele ó Aperta a tecla E, pra aparecer o menu primeiro né Pra poder confirmar a compra Você aperta Space Que é a barra aí ó, espaço Vai pra mão dele ó, já gastou 40 ali ó Tá marcando 20, gasta menos 40 Tá aí, tá aí Pegou, pra sair aperta Enter Só apertar Enter ó, vai começar a piscar a barrinha ali Do lado direito, deixa eu sair daqui dessa barulheira Começa a piscar a barrinha aí do lado direito Que é o medidor de combustível A quantidade que tem aqui dentro do galão E agora é só atirar fogo aqui em algum lugar Ó, vamos Em um lugar por aqui Vamos por aqui mesmo Dá pra enxergar no chão aqui Pra você jogar aqui o líquido É só segurar a mira aí ó Do mouse ou do controle de play 2 Ó, vou segurar a mira Só segurar Aí ele vai jogando Aí você vai andando Pra onde você quer Muito louco ó, tá muito bacana Aí acabou Tem que jogar até acabar ó Você pode jogar em qualquer lugar Acabou ó Já era E pra incendiar É só atirar Igual o GTA V Você atire no líquido Tem que ser bem certeiro no líquido Várias vezes Até com a faísca Acenda aí sim Vamos pegar uma arma mais rápida Pico essa arma aqui Deixa eu ver se aqui Esse 4 pode me dar As vezes pode demorar mesmo Até acertar o ponto certo Aí agora acendeu Aí você tem que acender em outros pontos Porque o fogo não se espalha Aí ó Ah tá Agora eu entendi Eu tava utilizando o controle aqui Já incendiou Vamos comprar lá outro galão Comprar um outro galão Agora eu entendi qual é o esquema Eu tô utilizando o controle de play 2 Então vamos comprar outra aqui ó Tecla E Space Enter Agora eu entendi Você joga o combustível Vou espalhar tudo aqui ó Vou espalhar tudo aqui ó Até acabar Quando atirar com o controle de play 2 É que eu tava atirando Segurando o R1 E atirando com o R2 Mas não é com o R2 É com a outra teca É com bolinha Quem utiliza o controle de play 2 ó Ó Quando aperta com bolinha O fogo Se incendeia rapidamente ó Aí ó Rapidamente ó Agora com a Com a Com Com a outra tecla aqui Que é o R1 Que é as configurações do meu Ele não acende ó Vamos Aí Agora quem utiliza o mouse Vai funcionar normalmente Rapidinho ó Rapidinho ele Ele se incendeia Utilizando bolinha Pra atirar Agora que eu vi uma moto aqui Eu lembrei de uma coisa ó Ó Agora que você já sabe Se eu não me engano Tem um posto de gasolina Por aqui Que eu vi um galo Não deixa eu tentar lembrar aqui De combustível Que era cadê Era aqui ó O posto de combustível Se vocês vierem aqui Pode ser que vocês encontrem Porque quando eu tava passando por aqui Eu vi ó Após instalar esse modo Aqui ó Aparece aqui também o galão de combustível Aqui ó No posto de gasolina Que bacana De graça Você não precisa nem comprar Bem aqui ó O ponto É só Chegar Só passar por ele Ele já pega Vamos pegar aqui ó Tacar combustível Aqui na rua Ah mas tá vazio É não teve jeito Ele fica cheio Quando você não utiliza Aí você vai ter que comprar mesmo Então Mas é isso aí galera Beleza Então Fui Tchau 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 Tchau